Está gravando? Pois não! Não, 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 não. Você deve estar aqui lá para trás, você está para o filme, eu com o Fernando, com o nosso querido. Boa noite, Fernando. Boa noite. Você acredita em tudo o que você vê na televisão? Não. Não, você acredita nessa pessoa aqui? Sim. Por quê? Se ninguém acreditar em mim, quem vai acreditar? Ninguém. Você acredita que a área de tecnologia possa se mesclar no mesmo movimento, no mesmo ambiente, numa mesma linguagem, no mesmo tipo de concepção artística? Depende. Boa resposta! Por favor, o Fernando está funcionando. Muito bem, mas volta, por favor. Esse daqui é o novo captador de imagem. Então a pessoa usa esse daqui, volta a câmera, a câmera joga a imagem, envia 70 e volta para o captador de novo, que volta para a câmera, que volta para filmar. Entendeu? Mas vai funcionar, porque esse não existe. Vamos ver. Por exemplo, você está filmando ele agora? A imagem chega, joga a câmera, volta na máquina e volta de novo. Entendeu? Entendeu? É muito bem. Obrigado. Oi, Isabela. Tudo bom? Tudo bem? Qual é o seu nome? Raquel. Raquel. Ah, a Isabela chama Raquel, na verdade. Raquel, né? Raquel, o que você está fazendo aqui nesse momento? Nada, eu estou conversando com os amigos. Nossa, você sabe disso também? Achei. 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 E Isabela, você acredita em tudo que você vê na televisão? Não. Você prefere ao vivo? Sim. Nós também. Sabe. Você não passa para ver o violão, você toca uma música muito louca. Então não é brilhante. É o quê? Você consegue dar uma palhinha? Agora, estamos aqui na Faculdade Santa Marcelina, mais uma vez, onde estamos aqui com um artista que ainda não é tão importante, mas no futuro ele será. Já estamos registrando isso. Agora, seu nome? É... Lindesburgo. O Lindesburgo vai dar uma palhinha suanitada, gente. Lindesburgo, você poderia tocar uma música, alguma coisa para a gente? Uma salva de palmas para o Lindesburgo! Aí, líder! Boa, Isa. Bate palmas, Isa. Líder. Líder Burgos. Líder Burgos. Silêncio. Quebrei a taça da amargura, atirei seus pedaços ao vento. E a caça da amargura, que bió, foi imbrando para a gente. Bom. Talvez. Muito güó, gente. Boa. Ver Deus! Tchau, tchau, tchau. Qual é o seu nome? Mas por que isso? De onde vocês são? Mas por que? E você? Mas por que? Vocês são de onde? Vocês são de onde? Nós fomos aqui mesmo, muito prazer. O que você acha de mesclar arte, tecnologia e música? Pra que você vai fazer isso? Você não acha nada, e você? Você não tem nenhuma ideia de arte, tecnologia e lúdico? Nossa, não tá bem, né? Você é tímido? Você já viu alguma coisa, algum evento, alguma linguagem que misturasse arte, tecnologia e música numa coisa só? Ao mesmo tempo? Um show de feitiço em galo. Um show de Vete Zangalo! E vai rolar a festa! Vai rolar! Meu Deus! Fiquei com medo da resposta. Alô, alô, Terezinha! Está na hora do comercial! Estamos aqui pra apresentar as últimas novidades do milênio. Não é nem do momento, é do milênio. Por exemplo, a nossa impressora instantânea. Você escreve aqui, ó. E já sai tudo na hora, gente. É uma loucura. É tão complicado que eu nem sei mexer direito ainda. Não é? Tá na hora do comigo. E o que eu estou comendo? Não é? Não é? É o momento! Não é? 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 A Champinha é o que pega nesse evento magnífico descontraído, descolado, tecnológico e artista musical, é a Champinha. É tão normal pra mim que, sei lá, não sinto nada, exatamente. Então deixa esse nariz tomar conta. Não, já foi, não é nem eu. Dança, dança, dança. Ai, mas o teu cabelo com uma pintura, sério, olha o cabelo. Nós somos parecidas. Vai. Eu estou achando que eu vou mudar o foco, ali ó, ali. E ele vem comigo. Eu vou tirar aqui nós previsto com o nosso célebre hostess. Então, nem sabe o que fala. Você é hostess. E como é ser hostess? Ah, legal, legal. É legal como? Trabalho, né, filho? Trabalho como? Bom, bem, eu só trabalho quatro horas. Quatro horas como? Quatro horas trabalhando. Trabalhando como? Dando um monte de merda. Merda como? Todo mundo querendo entrar sem graça. Querendo entrar como? Comido. Comigo como? Comendo. Comendo! Ahhhh! Comido. Ele tira uma foto em menos de um segundo, um segundo, a foto já está em suas mãos. É uma loucura, gente. Vocês tem que vir aqui conferir. Nós estamos adorando. Você é francês? Olá, você pode me conhecer? Eu falo francês. Como você se chama? Eu me chamo Eric. Eu sou de Toulouse. O que você quer fazer aqui? Mas eu gostaria de entrevistar o segurança. Eu quero entender... Olha gente! Olha a força da pessoa. Encerramos nossas transições diretamente aqui do VVVVVVVVvegas Onde rolou a super e mega transcendental balada do Paulo de Rolos. Mistura! Tecnologia! Música é... Arte! Só quem está aqui para saber! Se você não participou, cứ participe! TV Cloud sempre dando notícia da balada em primeiro lugar. Boa noite! 1, 2, 3, tchau! Diretor! Estou pronta! Chegou! Veja o quadro aqui, filho! Pronto? Música Encosta a boca no nariz, filho! No nariz e... Eu praticamente estou cansadíssima! Não aguento mais, gente! Obrigado, Diego! Já valeu os takes! Música 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 Obrigado.